Oi, bem-vindos ao canal. Vou mostrar nesse vídeo como fazer uma arte de dia de jogo de futebol para divulgar partidas. Durante o vídeo mostro todos os passos. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão de pesquisar. Vá na aba imagens. Pesquise por Yabai Dark Fundo. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta e Sticker. Vou adicionar o escudo do clube. Pesquisei por Yabai Corinthians. Escolhi essa imagem. Altere o modo de mesclagem para o modo sobrepor. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto do jogador. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa para o aplicativo remover o fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. Vou adicionar a ferramenta de adicionar foto de novo para adicionar a foto de outros jogadores. Repita os passos que mostrei na primeira foto para remover o fundo. Vá na ferramenta borracha. Vou usar a ferramenta e Sticker para adicionar a taça da competição. Vá na ferramenta borracha. 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 Vou usar a ferramenta Sticker para adicionar o escudo do clube. Vou na ferramenta Sticker de novo para adicionar o logo da competição. Vou na ferramenta Texto para adicionar o texto com o nome da competição. Vou na ferramenta Texto para adicionar o texto com o nome da competição. Vou usar a ferramenta Formas para adicionar alguns retângulos. A ferramenta Texto para adicionar o texto com o nome da competição. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai Smoke. Escolha essa imagem. Altere o modo de mesclagem para o modo tela. Toque aqui para a ferramenta Texto para adicionar o texto com o nome da competição. Para salvar sua imagem. A seguir vou finalizar a arte usando o aplicativo Lightroom. Através do meu Insta e Yabai Presets, já disponibilizei centenas de filtros para usar nesse aplicativo. Nesse aplicativo é possível fazer importantes ajustes nas suas artes e fotos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau. Tchau.